E aí, rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí, hoje eu tô sem moto, velho, vou filmar os caras aqui na ruinha do grau, o Leandro, os molecada tá aí, ó, ó o grauzão do Leandro aí, ó, ó, acha que o moleque tá destruindo o meu grau? Então é isso aí, hoje eu tô sem moto, vou só filmar os caras mesmo aí, ó, vou colocar a câmera aqui e vou ficar filmando aí, demorou? Valeu, corte! E aí, ó, com a meiotona, ó, ó o cortão, ó o corte! Rapaz! Rapaz! O moleque tá arrebentando, hein! Mano, a meiotona é linda de ver, velho, isso é louco! Ó a fanzinha! Olha aí, ó! Ó o cortão! Ó! Isso é louco, mano! Bonito de ver, hein! Ó o RL! E é isso aí, rapaziada! Se você tá gostando desse tipo de formato de vídeo, pra mim tá trazendo mais vídeo, já deixa aquele like! E ó o Leandro aí, ó! Tá pego! E é isso aí, velho! Deixa o like, se inscreva no canal e é nóis! Agora a gente vai ficar filmando aqui! Deixa comigo! Aí pegou o carinha! Fica calé, fica ruim! Pô, deixa eu sair da reta aqui! O bagunço passou bem, estando... É o que é bom! É o corte! Você filmou isso aí? Manda o robão! Olha essa cor! Tá filmando! Esse aqui ele não te apertar! E o cara a chitosa! Olha lá, é racha agora! E aí, eu tô pra caralho aí, velho. Não viu, velho? Cortou pra caralho, pegou. Eu não vi. Cortou aquilo. É, mas tá lá em cima. Ó, vamos adiabar a menina. Com certeza, senhor. Ó, agora... Agora que dá pra fazer coquete, falou? Olha lá, não, não vai. Não quero. Você tá fazendo isso que ele faz? Não, não. Você tá fazendo chá? Esse é o padrão, não tem como. Entendeu? Então, você tá fazendo chá? E aí, eu tô pra cá. E aí? E aí? O que é isso? 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 Oi! Olha, cortado Pode tirar a mão ainda, pô Pode encerrar já? Pode encerrar já?